Venha! Espinha a coisa de bateria aí, comete o venho! A gente agradece aqui a presença da presidente da liga dos blocos portuários, Josiete Marinho, a banda da Conceição, o Enxurreca do Morro da Conceição, o Corzão do Prata-Presa, o Coração das Meninas, o Pinto Sarado e todos os blocos da região portuária que são da gente hoje aqui. A região portuária mora no nosso coração há 25 anos.